Vai, gravando, vamo Vamo aí, errou Vamo, vamo Aê, cruzou, mano Boxeador, mato Vamo, cruza aí, mano Passa do lado a corda também Isso, boxeador A corda é maior que ele Olha, filha da puta Porra, melhor que eu, mano Caramba Vai pra trás, vai pegar a corda na gente Acabou aí? Acabou